Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram o laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livre-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que love o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Ó Senhor, ouve a minha oração. Inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entre em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até o chão, fez-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Pelo que meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembre-me dos dias antigos, considera todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não esconda de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanta a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Gui-me o teu bom espírito por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor no teu nome. Por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Reportua misericórdia, desarraiga os meus inimigos. E destrói a todos que angustiam a minha alma, pois sou o teu servo. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adeta as minhas mãos para a beleza e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha. Alto retiro meu e meu libertador és tu. Escudo meu em quem eu confio e que me sujeita ao meu povo. Senhor, quer o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes. O homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e discípulos. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as tuas mãos desde o alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas E das mãos dos filhos estranhos. Cuja boca fala vaidade E cuja mão direita e a destra da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Com o saltério e com o instrumento de dez cordas Te cantarei louvores. É Ele que dá vitória aos reis E que livra Davi, seu servo, da espada maligna. Livra-me E tira-me das mãos dos filhos estranhos Cuja boca fala vaidade E cuja mão direita e a destra da iniquidade. Para que nossos filhos sejam como plantas Bem desenvolvidas na sua mocidade. Para que as nossas filhas Sejam como pedras de esquina lavradas Como coluna de um palácio. Para que as nossas despensas Se encha de todo provimento. Para que os nossos gatos Produzam há milhares E há dezenas de milhares Em nossas ruas. Para que os nossos bois Sejam fortes para o trabalho. Para que não haja nem assalto Nem saída Nem clamores Em nossas ruas. Bem-aventurado E a sua grandeza E a sua grandeza A memória A memória Da tua grande bondade E cantarão E cantarão a tua justiça Para que não haja nem assalto Para que façam saber Para que façam saber aos filhos dos homens As tuas proezas E a glória Da magnificência do teu reino O teu reino O teu reino é um reino eterno O teu domínio Estende-se a todas as gerações O Senhor sustenta todos os que caem E levanta todos os abatidos Os olhos de todos esperam em ti E tu lhes dá o seu mantimento A seu tempo Abres a tua mão E satisfazes os desejos De todos os viventes Justo é o Senhor em todos os seus caminhos E santo em todas as suas obras Perto está o Senhor De todos os que o invocam De todos os que o invocam em verdade Ele cumprirá o desejo Dos que o temem Ouvirá o seu clamor E o salvará O Senhor guarda todos Os que amam Mas todos os ímpios serão destruídos A minha boca entoará o louvor do Senhor E toda a carne louvará O seu santo nome Para todos sempre O Senhor guarda todos os que o invocam em nada Ou o 아니면 E toda a carne louvará Que uma unidade bobe